Música 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 Paziada, bom dia, bom dia, bom dia O Gonoide liberou uma refeição Livre agora de manhã Então vamos chamar o Dali Seguindo os ingredientes E Alice, vai atrás da banana Eu vou Traz aqui Traz a granola Tem a granola do Tia Sonia Vários low carbs Etc Tia Sonia, estou achando pra ser ela mesmo Oreuzinho Sempre fui Oreo Vamos dar uma mudada, né O Oreo é melhor Olha O Oreo é melhor Vai rapaziada, primeira refeição Vamos lançar na brava aqui Você, banana Vai entrar noção Vai entrar noção, viu meu amigo Vinte gramas Eu colocou um quilo Ó Peixe Eu estou reclamando porque Falta vinte gramas, tá? Aqui Falta vinte gramas Porra, tem que tirar Não Não, tem que tirar Vamos lá, mais o que? Três biscoitos desses Esse é o segredo? Era né? Um, dois, três Pega a banana Joga Agora vem qual os pacotes Qual os pacotes Olha os pacotes Nossa que são essas aqui Vou deixar até de lado aqui Essas aqui Pra mim, não Pra mim ver que está acabando Quando olhar tem mais, entendeu? Cheio de lado Meu Deus, tem ganhola ainda Nossa senhora Aqui é o campeão vindo Tá, mano, até eu estou querendo Você jogou tilápia no meio do doce Pelo amor de Deus Sabe o nome disso aqui? Longo, o outro Briga, os dois abdômen sim Se une ele e vira essa anomalia Que você vai ver Epa, preocupado Epa, preocupado Ela está reclamando Na minha tilápia com o céu Tem uma vida Não estou de brincadeira Nossa senhora Expliquem pra nós aí Qual que é a ideia do seu Masterchef? Pra que você vai apresentar pro Jacão? Vamos lá, pode tamper Eu estou na dieta regrada Há um long time Se eu falar, quando for eu vou comer Ah, o que é que você quer? Ah, eu queria um tia Sonia Ela foi minha professora no ensino médico Um dos meus melhores amigos era Caco Aí Na época dos Estados Unidos Eu conheci o óleo No frio é escudeiro As preparações Pro óleo não ficar achando Que ele é prioridade na vida Peguei isso aqui Foi aleatório, novo amigo Que eu não sei o nome É bom fazer novos amizades Exato, porque a gente está te olhando O hábito gosta do condicionamento limpo Então, o peixe aqui é bom É limpo Não tem nenhum tipo de coisa Então, cuidar daquela sustância E a banana Porque o apelido de raninha Desde pequenininha É banana Então Não posso deixar o meu irmão de lado Então, vou comer a banana Você vai comer todo mundo Exato Falta só uma loira Que no caso É Isso aqui Então, você está comendo mano Óleo Hum Cookie Banana Granola E tilapia Na verdade, eu estou comendo o prato para ser campeão Entendi E você pensou nisso tudo aí porque isso aí é o que vai te deixar campeão Sim Que bosta Vai buscar o pro ou não vai? Extremamente Já ganhou? Eu sou Não é o que eu sou bebo Ganhado Tem grande chance O melhor chefe da minha vida De cabeça A estratégia é diferente Não sei se é que o pessoalmente é outra coisa Se você estivesse fora Não desse para vir Eu acho que não daria Não estaria tão confiante Agora é só Surfar Só isso Se divertir E o que Deus aprontar A gente dá Demorou Então, você está gostando Para te lavar ali é forte Hum Boa demais Boa Eu sei que você gosta do sofá Mas vamos se embora Já está na hora de ganhar Vamos fazer nada Ele Partiu, rapaziada Partiu, partiu Que bom é essa? Vai para os Estados Unidos? Isso aqui é comida, pô É fértil Isso aqui é da Lu Ah Que bom é essa? Chegamos agora Nessa Chegamos agora Isso aí Vai rapaziada Fila Micha fila Ai começou de 8 horas da manhã Sendo que a gente é rato Chegamos de que? 10 e meia A fila do caramba Que é muito atleta Então Estamos aqui na frente Já já a gente pega o lugar ali Enquanto isso Batei o raguzal Aqui é para bater a fome Eu estou medindo só para Para ter a noção Mas comendo geralmente 150 Aqui vamos ficar dando Poções de 150 de carboidrato 60 de proteína Só para manter o corpo nutrido Bebeza? É bom Boa Boa Vamos conhecer Obrigado. 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 Aqui, bora ver. Digão, pelo meu feedback assim, de ato, de olhar, eu não fui campeão não. Porque o ato olhou pra mim, deu pro cara, deixou o cara no meio. Então tipo, o cara sabe quando é atleta, tá? A gente é campeão, ele olha pra você. Como se fosse a menina na balada, pai, tá ligado? A menina na balada, bate o olho assim, você já... Se fosse julgado em nova categoria, a noite, que não vai ter, aí poderia ter. Vamos ver qual foi a estratégia que já já tem voo. Tá. Tem que pensar que nós já temos que ir pra lá. Vamos ver o feedback de todos, se você tem, encaixei. Eu acredito que você tem, encaixei. É isso, tô de boa. É, todo, 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 todo. O dia que você conseguir... Os caras tão postando pro governo, os caras tão na época de mudança. Tô enxergando ali, velho. Tô enxergando ali. Tô enxergando ali. Tô enxergando, velho. Fazer transição. Tô enxergando ali, velho. Tô enxergando ali, velho. Então, você chegou... Mais desanimado que no olho. Foi? Os caras tão querendo ver se você tá feitado. Você virou pra frente de novo, aí você levantou a mão. Tanto é que os caras, quando não gostam do shape, os caras mais de frente, Tô enxergando ali, velho. Tô enxergando ali, velho. Você não. Você chegou. Ele ficou esperando você mostrar seu físico. Você não mostrou. Olha isso, rapaziada. Vou aprender. Fazer, melhorar. Tá de boa. Coloquei um físico do caralho e tem mais um. Tem um mistura ali. Fechou? Eu não tô triste não, velho. Tá bom. Os caras tão bem, tipo, foi merecido. Os caras tão bem. Eu vi o vídeo, eu vi o meu. Gostei entrando, mas aí você falou... A abertura e tal, a transição, as coisas. Aí eu vou acompanhar. Aquela coisa que eu falei, usar seu swing para ser o melhor posador, mano. Ó, pá. Vá, ó. Tá. Aí hoje, assim, para a galera saber. Hoje eu vou tomar uns Gatorade e tal. Aí posso comer. Aí você pode comer. Mas vai comer nas refeições limpas também. Viu? Vai comer, vai comer, vai comer. Aí hoje ainda eu te mando certinho. Aí quando chega lá nos Estados Unidos, eu já começo na dieta, já para o campeonato. Entendi. Aí você não passa toda hora, você agita lá, os caras vão ser pontual. É isso. Fechou? Aí não é, bebê? Fechou? Fica triste não, rapaziada. Tem mais uma batalha. Rapaziada, é o seguinte. É o campeonato F total. Olha quem está aqui comigo já no aeroporto. Deu ruim, mano. Deu ruim? Não, deu péssimo. Ah, mas deu ruim, mas deu bom, pô. É, deu ruim, deu bom. É, a real é essa. Como eu falei a tática aqui para o canal do Lelys, a gente queria perder de propósito para não perder esse voo. Os caras acham que a gente perdeu tipo assim. São burros, é? Lógico que a gente perdeu... É verdade, né, mano? Claro que não, mas é chão. Brincadeiras rapazes, rapaziada. Chegamos no aeroporto. Partiu agora Olímpia em Orlando, tá? É onde a gente vai tentar ir buscar o Pro. One more time, fechou? Como eu prometi e falei no Instagram e nos Instagram, etc. E eu não vou desistir não, tá? Vou ganhar essa porra. O Lelys vai ver se vai em duas categorias. Tá? Lá. Tá tomando o que mesmo? Hoje pode, né? Na real. O Hugo deixou beber as coisas. Eu estou morrendo. É, hoje ele deixou beber tudo. Eu estou com a tara também só de beber as coisas, velho. Líquido. Não, eu não comi nada depois. Só salada de fruta. Eu trouxe, né? Eu bebi ela mais por causa da água e da fruta. É real, velho. Comida mesmo. Nem eu não comi nada, nada, nada. Sabe o que o Lelys comeu? Açaí. Não, hambúrguer nem fale comigo. Sabe o que o Lelys comeu, rapaziada? Incrível que pareça. Nós dois, foi no açaizinho, porque é molhado e... E enfim, foi o desejo. Só que nem o refrescante. Verdade. Estamos na mesma pegada assim de desejos, tá? Rapaziada. Então é isso, tá? Preciso que vocês mandem muita energia da hora aí. É... Lógico que eu estou triste, né? Estou, né? Pô, queria ganhar. Como todo atleta que se preze, sobe para ganhar. Porém, bem consciente que a galera está, porra, muito bem. Dá para evoluir, dá para melhorar, mas... É isso. Vamos comprar dólar aqui, ó. Só ver o portão e depois a gente compra uns dólar. Fechou. E o rico, man? Oh... Oh, e é, man. Eu não falo inglês com você. É. Eu sou rico, mano. Eu sou rico. Você sabe que eu sei como falar inglês? Ou você acha que eu estou apenas tentando falsificar? Não, não. Meu inglês não é bom. Então... Porque eu treino há muito tempo. Eu acho que o seu inglês é muito bom. Eita, eita, eita. Eita, eita. Que fudeu, meu. Então... Você fala inglês é a melhor coisa do mundo. Mas é pior que dá para entender tudo. Claro que dá. Eu sei falar. Então. Mas até os americanos, cara. Quem é isso? Uxumaria. Então é isso, rapaziada. Estamos indo para o Getway aqui. Eu vou falar só inglês essa porra. Ok, man. I go Getway. Você tem que fazer um vlog. Only English. What? Não entendo em português. Only English vlog. Tá para fazer um videozão. Vai, vamos lá. Em português, porque a minha galera do canal tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Boa, boa. Todo não. Metade. Ralf. Não. Ralf. Ralf do Corinthians. Ralf, vai te fuder. Ralf, Ralf. Mas foda-se. Olha, é o seguinte. Ia ficar muito bom esse vídeo, Guilherme. Carai, deixa de dar ideia torta, Lelys. Sorry, sorry. No problem. Olha, então é isso, rapaziada. Quero que um comentário da hora aí para mim e para o Lelysão. Fechou? Vamos juntos nessa jornada aí em busca desse Pro Card. Gostou do vídeo? Deixar o like. Estamos... Eu estou consciente que vamos... Vou ganhar o Pro. E eu quero que esse rapaz aqui ganhe também. Amém. Fechou? É isso. Eu não estou tão confiante quanto o Cheve, não. Mas... Eu também era para decidir se eu vou competir. Só chegar lá. Deixa de Lely, Lely. É Lely, Lely, Lely. Vai competir. Tá, rapaz? E outra, a gente vai acompanhar... Vou gravar vlog. E o Lelys também lá do Olympia mesmo, né? Uhum. A galera lá... Ramonzado. Imagina que o Ramon ganhou. O Ramon ganhou o Sandu pulando. Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixar de enrolar. Xembromeixo. Se gostou do vídeo, estrala aquele like. Compartilha. Passa para as amigas. Passa para geral. E vamos embora. Essa gente não perdeu esse voo que eu estou achando estranho já. Tá? É isso mesmo. Obrigado demais aí pelo carinho na real, papo reto. Tamo junto. Comenta o senhor dizer aí que o chefe vai... Não sei se vai subir melhor. Mas as poses eu vou treinar. Eu juro, velho. Que não é possível que eu sei... É aquele ali, é? É aquele ali, a quantidade de gente que está ali, deve ser. Não é possível, cara. Que eu não consiga encaixar essas poses. Essa é a sua visão. Show. Obrigado demais, demais mesmo do fundo do coração. Essa nova etapa na minha vida aí. Vem muita coisa boa. No próximo vídeo que eu gravei chegando aqui, vocês vão entender. Eu converso bastante a respeito das próximas passas, das coisas. Mas esse vídeo aqui é só para finalizar o vídeo, tá? A competição e agradecer demais o apoio e o carinho. Tamo junto mesmo. Nessa ida para os Estados Unidos. Aí, ó. Voltar a gravar vlogzão. Eu, tá? Então vai vir muito conteúdo. Eu acredito que dois vlogs por dia, tá? Vou deixar nos comentários aí se vocês querem isso. E é isso. Marcha. Tamo junto. Tamo together. Valeu. Falou. É isso. Aí, ó. E a gente preocupado de perder o vovô. Vamos comer? Right here. Vamos comer? Vamos comer. Até esqueci de comer porque eu estou bebendo a parada. Vamos beber então. Sabe o que é o negócio? Eu acho que eu não estava com fome. Eu estava com sede. Você acha? Mas podia ser os dois. Eu acho que era só sede. Eu acho que não era fome. Obrigado. Vamos finalizar o vídeo aqui, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Bata aqui. O meu é tonto. Que isso? Pô. Eu achei que era o vídeo, viado. É tonto. Que porra é essa? Achei que era o vídeo. Meu Deus. Aí, ó. Estraga o like. Partiu. Tá bom. oblodoeto. Tão foi instruído? ковrinho. Tão foi instruído! Se inscreva no canal.